Ó, Sudeste foi surpreendido por uma chuva, rajada de vento, chuva muito forte. Há pouco nós expusemos para vocês o acidente em Minas Gerais, por exemplo, com a queda de um monomotor e depois a queda de um helicóptero que estava trabalhando no resgate a esse monomotor. E o tempo muito fechado, com aquela cara bem sisuda mesmo, neblina baixa, muito vento, muita chuva. Aqui em São Paulo, nós também tivemos exatamente esse cenário. E a consequência é sete mortos no estado de São Paulo, mais de um milhão e meio de pessoas também sem energia elétrica. Enfim, Estevam Limana é quem vem nos atualizar, porque nós temos vítimas na capital e em cidade do interior. É isso, Estevam? É isso, Elisa. Subiu para sete o número de pessoas que morreram em decorrência desse temporal que atingiu São Paulo ontem por volta das 19 horas e 30 minutos, melhor falando, sete e meia da noite. Uma morte confirmada aqui na capital paulista, três no município de Bauru, duas em Cotia e uma em Diadema, totalizando, portanto, sete pessoas que perderam a vida. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, cerca de 100 cidades foram atingidas por conta desses fortes ventos registrados com velocidades superiores a 100 km por hora. De acordo com a Central de Monitoramento da Defesa Civil, 107 km por hora foi o vento registrado ontem aqui na capital paulista, na estação que fica na Zona Sul, a maior marca histórica, desde que os equipamentos que fazem a medição foram instalados. E com isso, é claro, Elisa, nós tivemos um rastro de destruição em muitos locais. E eu, inclusive, estou aqui na sede do Smart Sampa, que é um equipamento da Prefeitura de São Paulo que consegue administrar as informações e também as imagens para atualizar as informações que foram repassadas agora há pouco pelo prefeito Ricardo Nunes, que traz que até este momento tivemos pelo menos 168 semáforos estão inoperantes por conta da falta de energia elétrica. 386 ocorrências foram registradas com árvores, queda de árvore ou então de galhos que interditaram as vias. 40% destas ocorrências já foram resolvidas e a queda então de 232 árvores, no mínimo, foram as informações repassadas. O que nós temos também de informação que é um pouco mais complicada para as pessoas, parece que São Paulo vive uma situação muito parecida com a que foi registrada no ano passado, em novembro, é a falta de energia elétrica. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, 960 mil unidades consumidoras só na capital paulista estão sem energia elétrica, mais ou menos 17%. E de acordo com a Enel, que é a empresa concessionária aqui no estado todo, 1 milhão e 600 mil pessoas estão sem energia. E a Enel afirma que está aumentando a capacidade das equipes que trabalham em campo para reestabelecer energia e que não há ainda um horário fixo, não há uma previsão de quando o serviço vai voltar 100% no estado e que eles estão trabalhando de forma assídua para que seja o mais rápido possível. E que 500 geradores foram disponibilizados para atender alguns estabelecimentos, hospitais e também locais que já estão sem luz há mais de 20 horas. É uma situação bastante complicada da falta de energia elétrica aqui em São Paulo neste momento, não só na capital, mas também em alguns municípios ao redor, porque as linhas de transmissão de alta tensão ficaram danificadas. E aí o trabalho é mais minucioso, Elisa. Muito obrigada, Estevão Limana. E realmente foi assustador a mudança de temperatura ontem aqui na cidade de São Paulo. Primeiro aquela sensação de panela de pressão, um calor com abafamento, que já te dá um indicativo, ó, tem chuva chegando. E a meteorologia já tinha avisado que isso haveria de ocorrer de fato, mas uma rajada de vento, assim, foi realmente bastante assustador.